Música Olá, bem-vindos ao Ateliê Cênico Musical. E esse é o nosso vídeo número 25. E nós aqui do Ateliê criamos essa brincadeira com a colaboração do Javi e do Martim numa tarde chuvosa. O nome dela ficou Desafio da Cama de Gato. E ela começa assim, sentada na mesa, com giz, lápis e papel. Vem comigo que eu te conto tudo. Primeiro a gente pegou folhas de papel, giz e pintou as folhas, deixou elas bem bonitas e coloridas. Atrás delas a gente bolou desafios que pudessem acontecer durante a brincadeira e escrevemos ali. Depois a gente dobrou esses cartões com os desafios ali escondidos. E construímos então com lã uma cama de gato e com os pregadores a gente prendeu os desafios. Bom, então bora montar essa cama de gato. Oi pessoal, eu sou a minha Javi e sou meu irmão Martim. Eu trouxe um novelo de lã pra vocês. Mas pra que eu trago um novelo de lã? Tricotar, pendurar no teto, fazer aventuras, cama de gato. E aliás, como de gato, é o que a gente vai fazer hoje. Então, a primeira coisa é que a gente vai ter um novelo de lã. E o legal é você escolher um corredor ou um lugar largo e grande. Comprido. Bom, agora você vai olhar aí no seu espaço e descobrir onde você pode amarrar essa lã. Uma maçaneta da porta, num pé de cadeira, numa grade de janela. Vai olhando aí os cantinhos e descobrindo como que você pode criar o seu espaço. O legal é colocar coisas em alturas diferentes e em direções diferentes. Aí o desafio vai ficar mais divertido. Crianças, montar essa cama de gato já é uma super diversão. E também já é desafiador. Porque a gente tem que se abaixar, passar por baixo da lã. Descobrir os lugares pra amarrar. Dar uma olhada no Javi e no Martim. A gente se divertiu muito. E por último, a gente escolheu os lugares onde a gente vai colocar os cartões com os nossos desafios. Presos nos pregadores. E então, é só começar. Tá pronto! Um, dois, três e... Começamos aqui. Errou uma vez, não fazia, não fazia. Aqui tá lá. Mostra outra vez. O que tá aqui com o cartão. Dá pra dar uma coisa com o cartão. Não fazia. Não. Atenção. Imite um instrumento. Javi, fale na língua dos gatos. Matim, imite um escorpião. Javi, atenção. Faça uma dança maluca. Inventar uma música com a palavra robô. Roubou, 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 roubou. Javi, era uma vez uma formiga que queria ser cantora. E aí, conta uma história dela. Vai destruir. E aí veio um bisouro e começou a dançar. E aí veio o quê? Um bisouro. Um bisouro e começou a dançar com ela? Cante uma música com a língua para fora. Bom, depois que a brincadeira acabou, eu saí de fininho e deixei as crianças lá. Eles reforçaram a cama de gato, colocaram mais lã, criaram mil histórias, aventuras, navio de pirata, raios infravermelhos, tesouros. Foi muito gostoso de escutar eles brincando. É isso, gente. Espero que vocês também soltem a imaginação aí. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo grande. E aí E aí Tchau, tchau.